O Xiaomi Redmi 10A é pra quem nem joga fora copo de requeijão pra economizar. Seu design é grandão, com tela infinita de 6.5 polegadas HD Plus e com sensor de digitais na traseira. Vem com desboqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 2 ou 3 ou 4 GB de memória RAM. Claro que tem entrada para dois chips nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Traz bateria 5.000 de longa duração e a câmera frontal de 5 megapixels para selfies. Já a câmera traseira é dupla com modo noturno e flash. A principal de 13 megapixels e a de profundidade de 2 megapixels para modo retrato. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link pra comprar os celulares e acessórios. E agora você vê dicas, mais informações e uma comparação de tamanho e pode também se inscrever no canal.